Olá pessoal, tudo bem? É o professor Alcides e nós estamos aí para mais uma videoaula de ciências. Então, o professor havia iniciado os cordados anteriormente, fizemos uma pausa, retomamos ali no último filo que nós não havíamos trabalhado, que são os equinodermos e agora retornamos mais uma vez aos cordados. Então, só recapitulando, características que são comuns a todos os cordados que nós já vimos. O tubo neural dorsal, que vai formar então o sistema nervoso. A notocorda, então, que ela está presente em todos os cordados, em uma fase da vida ou em toda a vida. No caso dos vertebrados, isso se transforma nas vértebras. E as fendas branquiais na faringe, que também, no nosso caso, desaparecem, mas se mantêm aí nos peixes. Lembrando que os cordados são divididos em dois grupos, os protocordados, que nós já vimos, e os vertebrados, que nós veremos nessa videoaula. Beleza? Muito bem. Então, os vertebrados, pessoal, eles são ali os agnatos, que nós veremos aqui, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E esses, então, são divididos em dois grupos, como eu disse, agnatos e gnastotomados. Então, o que é um agnato? Eu gostaria que vocês escrevessem no caderno, coloquem lá vertebrados. Há gnatos, são os vertebrados, ou seja, os animais que possuem vértebra, mas, no entanto, não possuem mandíbula. Eles não têm mandíbula, que é esse osso da parte de baixo dos nossos dentes. Ok? Este osso que está articulado na parte de baixo. Então, eles não possuem isso. E todos os outros, chamados de gnatostomados, são os vertebrados que possuem mandíbula. São eles peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, é importante, pessoal, nós lembrarmos que os agnatos também são vertebrados. Então, olha só, tem uma outra classificação que coloca dois grandes grupos. O grupo dos peixes, são vertebrados que vivem em um ambiente aquático, certo? E tem primariamente aquático, então eles não vieram para a terra. E os tetrápodes, que são animais que ocuparam a terra. São animais adaptados com quatro membros, que ocuparam primariamente a terra. É claro que existem peixes que são terrestres. É claro que existem tetrápodes que voltaram para a água. Mas, em geral, os peixes são os vertebrados que continuaram na água. E os tetrápodes são os vertebrados que migraram para o ambiente terrestre. Ok? Os peixes, então, olha só, eles têm os agnatos, que são aqueles que não têm mandíbula. E aí, sim, os peixes gnastostomados, que são os condrictes e os osteíctes. Condrictes são os peixes que têm um esqueleto cartilaginoso. Eles não têm ossos, só têm cartilagem. São eles os tubarões, as raias e as quimeras, que esse último eu imagino que vocês não conheçam muito bem. Mas são pequenos tubarões de fundo que comem detritos. Os osteíctes são os peixes ósseos. Aí incluem todos os peixes que nós conhecemos. A tilápia, o dourado, o cascudo. Enfim, os peixes que nós conhecemos aí e que são os peixes de água doce, com exceção da raia. Que daí, no caso, é um condrite. Os tetrápodes, eles são divididos em quatro classes. Os anfíbios, os sapos, pererecas, rãs. Os répteis, que incluem as cobras, as tartarugas, os jacarés. As aves, galinhas, pardal, pomba, gavião. E os mamíferos, que incluem aqueles animais que têm glândula mamária. Nós seres humanos, os gambás, os carnívoros, os cachorros, os gatos e assim por diante. Então, está aqui uma outra classificação. Peixes e tetrápodes. Ok? Então, a diversidade desse grupo, gente, é muito grande. Então, olha só. Nós temos uma pequena faixa de espécies para os agnatos. Basicamente, aí, 50 espécies apenas, não mais do que isso. E todo o restante, todo o restante, são dos ginastotomados. Que são aqueles animais que têm, então, a mandíbula. Há uma parte pequena, 800 espécies de condrictes. E uma outra parte com 21 mil espécies, incluindo também aqui os dipnoeus actinistias. Que são peixes com membros já. Então, esses aqui, então, seriam a maior parte dos vertebrados chamados de peixes. Que são, basicamente, 50% das espécies de vertebrados estão aí no ambiente aquático. Migrando para o ambiente terrestre, nós temos, então, os primeiros anfíbios. Os urodelas, 350 espécies. A anura, os mais abundantes, sem cauda, com 3.500 espécies. E aqueles anfíbios que lembram uma serpente, mas não são serpentes, são anfíbios, com 170 espécies. Já os répteis, incluem 5.800 espécies. Aves, 9.000 espécies. Então, as aves são os tetrápodes mais abundantes. E os mamíferos, com apenas 4.000 espécies. Então, aqui os tetrápodes, aqueles que têm 4 membros, são terrestres. A outra metade das espécies de vertebrados. Bom, o primeiro filo, então, gente, é... Perdão, a primeira classe, a classe dos agnatos, que são os peixes sem mandíbula, incluem, basicamente, espécies conhecidas popularmente por feiticeiras e lampreias. Então, ambos, olha só, eles não têm mandíbula. Só têm uma abertura bocal aqui, que eles utilizam para sugar. Este aqui é um sugador de matéria orgânica, né? E este aqui é um sugador de sangue, de fluido. Então, eles são parasitas de outros peixes. Eles grudam nos outros peixes e sugam o sangue deles. Como eu disse, basicamente, 50 espécies, né? Necrófagas, porque comem matéria orgânica de composição. E ectoparasitas, porque se alimentam de sangue, beleza? Está aí. Basicamente, isso aí sobre os agnatos. Os condrícteos, nós já vimos, então, são os tubarões, raias e quimeras. E são aqueles animais que têm esqueleto cartilaginoso, sem ossos, né? A boca, geralmente, é na parte de baixo, tanto de tubarões. Aqui tem uma foto de uma quimera, né? Aqui tem uma foto de um cação, um pequeno tubarão. E aqui tem a foto de uma raia. As bocas sempre são na região mais dorsal, perdão, ventral, beleza? Basicamente, gente, esses animais vivem em água salgada. Mas nós temos algumas espécies de raia que vivem em ambiente de água doce. E eles não têm uma estrutura importante que é usada pelos peixes ósseos para flutuar. Que é uma bexiga onde se coloca ar lá dentro para auxiliar na flutuação. Então, as arraias, os tubarões e as quimeras não possuem isso. No entanto, eles possuem um fígado que é rico em óleo. E o óleo, vocês sabem, ele fica na parte de cima da água, né? Então, isso ajuda eles a flutuarem, certo? Os osteítios, que são os peixes ósseos, a maioria deles é de ambiente aquático, claro. Nós temos uma grande diversidade em ambiente de água doce. E nós temos algumas espécies já adaptadas à vida terrestre. Olha só esse peixinho aqui, né? Já consegue respirar aí no ambiente terrestre facilmente. Eles possuem basicamente quatro fendas branquiais. que são protegidas por um osso que se abre aqui nessa região, chamada de opérculo, né? O corpo é revestido por um líquido chamado de muco, que ajuda a lubrificar, mesmo em ambiente sem água, né? Possuem a bexiga natatória, que armazena os gases. E alguns, como peixes adaptados à vida terrestre, já possuem pulmões. Os anfíbios já saem do ambiente aquático e eles ocupam, então, o ambiente terrestre, né? Anfíbio quer dizer que tem dois tipos de vida. Então, os anfíbios têm uma vida larval, que ainda é aquática, e uma vida já adulta, que é terrestre, ok? Eles possuem uma pele úmida também, sem nenhum anexo, sem pelo, ou penas, ou escamas. São os únicos tetrápodes a não ter nenhuma estrutura anexa na pele. Pele super úmida, super dependentes de ambiente aquático, principalmente para reproduzir, né? Então, esses animais precisam voltar para a água sempre, sempre para reproduzir. São divididos em três grupos, né? Nós vimos já os anuros, que são os sapos, rãs e prerecas. Os urodelos, que incluem as salamandras e os tritões. E os ápodes, que incluem, então, as cecílias e as cobras cegas. Adaptação nas línguas para capturar suas presas, né? E está aí o grupo dos anfíbios. Está aqui um pouco da reprodução. Fazem a fecundação externa. Então, o gameta masculino e o feminino, eles se encontram na água, formando os ovos, né? O macho sobe na fêmea, coloca o espermatozoide, a fêmea coloca o óvulo na água. Então, esses ovos dão origem aos girinos, que se desenvolvem na água, até originar o indivíduo adulto, que já está em ambiente terrestre, certo? Está aí. Fecundação externa, dois sexos, o amplexo sexual e a fase larval, que inclui ali os girinos. Já os répteis, então, incluem jacarés, tartarugas, jabutis e cágados e as serpentes, né? São animais já com anexos na pele, eles possuem as escamas ou as placas, que estão aqui, né? Placas dérmicas. E eles também ainda possuem uma certa ligeira dependência para algumas espécies, para se reproduzir na água, mas a maioria já consegue se reproduzir muito bem fora da água, em virtude de um corpo mais seco e de ovos com casca dura, que estão presentes também aqui nas aves, né? No entanto, as aves, gente, são os primeiros vertebrados que possuem a capacidade de manter o seu corpo quente. Se nós olharmos para trás, todos os peixes, os agnatos, os condritos e os osteítios, eles vivem na água e são dependentes da água para manter o corpo quente. Os anfíbios, os répteis também precisam no ambiente externo para manter o corpo quente. E aqui, as aves são os primeiros vertebrados tetrápodes que vivem no ambiente terrestre, a não dependerem do ambiente para manter o corpo quente. Elas também possuem penas, que também ajudam nessa manutenção da temperatura, e algumas conseguiram desenvolver o voo. Aqui está uma atobá e aqui está uma rema. Os mamíferos, gente, são outros vertebrados que ainda conseguem manter o corpo quente. Também possuem um tipo de anexo da pele chamado de pelos, né? E possuem as glândulas mamárias, que estão presentes nos golfinhos, que são mamíferos que voltaram para a água, as baleias também. Estão presentes nos mamíferos terrestres, que são considerados os primitivos, os monotrevados, que ainda põem ovos, né? Bem como nos placentários, que incluem, então, os mamíferos como nós, os macacos, os gatos e assim por diante. Então, aqui um exemplarzinho de um roedor, que também é um mamífero. Aqui estão os seus pelos, os seus anexos epidérmicos, né? Conseguem manter aí a sua temperatura corpórea bem equilibrada, ok? Então, estão aí alguns exemplos de mamíferos. Aqui nós temos um rinoceronte com o seu filho. E aqui nós temos um exemplar, que é um fíbeo também, que vive tanto na terra quanto na água, né? Uma pequena foca. Beleza, galera? Grande abraço aí do professor Alcides. Vou deixar os exercícios para vocês aqui na sequência. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto